Olá pessoas lindas do meu coração, aqui é o Túlio e o Marcelo Cabeça Quadrada E estamos de volta com o ValeCraft, nossa série de Minecraft aqui no canal A série mais colorida do YouTube Por enquanto, nem tanto que assim né gente Não começamos ainda a colorir a vila Mas em breve o Vale ficará coloridíssimo, amor da minha vida E galera, episódio passado foi o episódio que eu mostrei pra vocês que sim Minerar é algo chato e limpar terreno é pior ainda Eu e o Marcelo a gente tirou um tempo pra fazer mais modificações na nossa vila E assim amor, eu acho que a galera mal mais vai reconhecer onde tá o lugar que a gente tá vivendo Mas foram modificações necessárias gente Sim, foram modificações bastante positivas Amor, a gente fez muita modificação no terreno né Fizemos, fizemos Então, ele tá meio irreconhecível agora, eu espero que vocês gostem Um pouquinho Deu muito trabalho, foram horas minerando essa porcaria E amor, sem mais relações, abra a porta do Vale para os nossos telespectadores Vamos lá gente, aqui Então a gente começa por aqui ó, plaquinha brilhosa Castelão do Tui e Marcelo Aê! É importante a gente falar amor Que no momento que a gente tá gravando esse vídeo que vocês estão assistindo A atualização nova do Caves and Cliffs acabou de sair Então teve algumas coisas novas, algumas novidades dentre elas Teve a tinta de lula brilhante Que a gente já conseguiu pegar algumas coisinhas Foram poucas Provavelmente gente, vocês estão assistindo isso agora Já devem ter saído tem um tempo Mas a gente tá gravando isso, acabou de sair a atualização Exatamente E aqui a grande mudança Gente, vocês lembram essa parte? Meu Deus Aqui a caverna com spawn de esqueleto A primeira caverna do lado da nossa casa Olha o que virou gente Então gente, eu acho que tá meio vazio aqui né Tá meio sem as montanhas Galera, a gente decidiu limpar absolutamente tudo ao redor do castelo Pra gente ter bastante espaço Pra construir a vila de forma apropriada Sem ter montanha e coisas íngremes e vários quadrados Tampando a nossa paisagem Essa entradinha foi o Marcelo que fez, tá gente? Coisa mais fofinha e linda do mundo A gente já vai mostrar como ficou a caverna ali embaixo pra vocês Antes o que era uma casinha simples no meio de altas montanhas Agora tá virando um castelo Prestes a se tornar um vale lindo e colorido Num grande vazio Mas é porque a gente quer ter mais espaço Para as nossas construções Olha o pinto Mas na verdade amor, meu Deus do céu Na verdade a gente preservou uma coisa né Árvore de Natal Inclusive eu quero mostrar pra vocês um detalhe muito fofo Que o Marcelo fez no nosso castelinho Que é esse jardim de rosa gente Eu achei a coisa mais linda e delicada do mundo Você arrasou amor A caverna, a gente colocou uma escada A gente que eu digo Marcelo Ele basicamente fez essa parte toda Foi aqui que a gente achou o spawn das caveiras do osso E ele tá preservado até agora inclusive Vocês lembram desse cantinho que a gente achou na super cagada? Super cagada, nossa Então ele tá aqui preservado até agora Aqui a gente tem um caminho morto que não leva pra absolutamente lugar nenhum Aqui o resto gente, descer na caverna É aquele lugar que vocês viram também nos outros episódios Eu quase morri, eu já achei diamante e achei esmeralda Acho que foi aqui se eu não me engano que eu peguei as obsidianas Pra gente fazer o nosso portal que ainda não está feito Né assim, ainda tem muita coisa pra gente fazer né mozinho Muitas ideias circulando Se vocês já puderam deixar um like nesse vídeo vai ajudar bastante Vai ajudar na avaliação também Espero que vocês estejam se divertindo Mozinho, tá na hora de fazer uma coisa super importante O que? Tá vendo esse ser aqui? Esse ser com homofobia nos olhos Ai sim Ele precisa de um nomezinho amor Ele precisa ser batizado E a voz de vocês está nas mãos desse gatito E um pouco na do Iago também Um dos nomes que vocês mais sugeriram E que foi mais votado nos comentários Foi Kisha Quando essa votação aconteceu O Iago estava aqui com a gente E eu estava comentando com ele que eu gostava muito do nome Chaninho também Pra bichinhos né amor? Pra gatos Principalmente para gatitos E aí o Iago falou Ah cara, por que você não chama o gato da sua série de Minecraft então? De Kishaninho Maravilhoso Foi a hora da primeira vista esse nome É, eu gostei muito desse nome na verdade Então assim, eu vou juntar a ideia do Iago Cadê a etiqueta? Acho que ela tá aqui Tá aqui a etiqueta Como é que a gente usa a etiqueta mesmo amor? Acho que tem que ser na bigorna né? Ah é? Ou why? Bloco de ferro, bloco de ferro e várias barras de ferro Ah, como é que faz bloco de ferro? Com barra de ferro Eu faço aqui rapidinho Beleza Um, dois, três Pronto Inclusive o Kishaninho tá atrás de você E pronto pra ser nomeado Deixa eu ver onde eu vou pôr Ah, será que dá pra ficar aqui? Nossa, inclusive as placas aqui Eu nem cheguei a trocar elas né? Enfim, elas são tudo cagadas Não, precisa né? Vai demorar Tem que pegar muita tinta Deixa eu ver Kishaninho Amei esse nome Pronto, Kishaninho Aí agora Eu chego no Kishaninho Você coloca nele Ai, que bonitinho Ele tá com nome Você é oficialmente o nosso Kishaninho Benegão invertido Sem frozinha, gente Não dá pra fazer os corantes Pra poder fazer A gente precisa de tapete Galera, a gente tá com muita ideia pro Vale A gente quer fazer bandeira A gente quer fazer tapete A gente quer fazer túnel Aí túnel tem concreto Mas pra tudo isso Pra ter várias cores diferentes E as cores da bandeira LGBT A gente precisa de corante E a gente só consegue corante com as frozinhas E assim, eu não quero desmatar as frozinhas que a gente já tem Então assim, o objetivo, amor Encontrar um bioma de flor Que pra ser bem sincero contigo Eu não acho que vai ser tão difícil E também gatinho Ai meu Deus, já tá escurecendo A gente tem que amimir No bioma de flor A gente tem também as abelhas Uma das minhas ideias que eu queria Pro nosso Valecraft Eu quero que ele tenha vários bichinhos também E com as frozinhas Eu queria que a gente tivesse Tipo uma fazendinha de abelha, amor Eu queria que a gente tivesse Tipo umas árvores bonitinhas com colmeia Eu queria expandir a fazenda Porque eu tô com muita dó É tão pequenininho Dos bichinhos naquele espaço Tipo muito titico Tipo assim Aham Eles tão conseguindo andar em quase nada E eu cheguei a ver Umas fazendas na internet Uns negócios mó loucos Sabe? Elas se dão umas voltas Assim Aí tem umas escadinhas Ah Dá pra fazer umas coisas muito bonitinhas Dentro da fazendinha E a gente coloca umas árvores Pra deixar as colmeias Sabe? Tem um espaço tipo Ah, importante E a tureba Com vários frozinhas Pra gente fazer o nosso farmzinho de mel também Que acho que vai ser muito gostoso Pra eu conseguir pegar as abelhas Eu preciso pegar a colmeia Com as abelhas dentro Isso Pra eu pegar a colmeia Eu vou precisar de um machado Que a gente tem aqui Só que ele precisa estar encantado Com o livro de Toque Leve Um trem assim, gente Aham E aí pra isso É, lembrei É onde estava indo o meu raciocínio Aí pra isso A gente precisa encantar Pra encantar A gente precisa de uma mesa de encantamento Que se eu não me engano Eu achei uma na vila Que tá em direção Às frozinhas lá Como é que vai fazer o livro? O livro? É Como assim? Como vai fazer o livro? Não é um livro específico Que precisa? Ah, não Na verdade a gente precisa De um livro-livro A gente tem cana-de-açúcar Não tem? Tem Quer ver? Peraí, livro A gente precisa de cor e de papel A gente tem isso Livre em branco? Livre É, livro em branco Livre em branco a gente encanta É porque livro encantado Livre encantado com escrita Já tem coisa dentro dele, né amor? A gente não vai passar corretivo Em cima do trem É um iPod A gente quando erra passa corretivo Ai, mas fica tudo cagado Aí acho que o encantamento Sai cagado também Bom, eu vou ir pra vila É Aqui já tem madeira no baú Tá? Pra você fazer a cerquinha Se você quiser E aí faz umas coisas meio loucas Sabe? Não faz uma coisa quadrada Bem minha casa na série Cancelada de The Sims Ou qualquer coisa Que eu construo que seja quadrado Tá Faz uns cálculos matemáticos aqui Porque Minecraft também é matemática Eu tô na coordenada Menos 150 E 700 Será que eu já passei a vila? Eu não vi? São os ossos dos orifícios Sem ironia agora Sem nada Eu real acho Que eu tô muito perto Do bioma de planta De flor, gente Que inferno Porque, mano Tem muita flor aqui Uai Não é possível E não é já o bioma, não? Tem umas florzinhas aqui Em vários lugares Oi, Pio Mas eu não achei a vila Amor Eu precisava achar a vila primeiro Porque não vai adiantar nada Eu acho o bioma de flor E não tem como pegar a abelha Ah, você quer que eu pegue cana? Não, isso não é cana, né? Ah, amor A gente não tem cana não A gente tem isso aqui, ó Bambu, né? Peraí Não, eu tô perdido A gente tem bambu? A gente tem cana A gente tem cana Cana não faz papel, né? Cana faz papel Faz papel? E faz Bambu faz o quê, então? Silvio, bambu Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? O poste dá luz em cima A mulher dá luz embaixo O poste dá luz em cima, tá certo A mulher dá luz embaixo E o bambu? Fia no teu cu Ah, achei a vila Mas, sinceramente, eu nem sei se essa era a vila que eu realmente tava procurando Mas se for... Mano, eu só saí andando aleatoriamente e eu consegui achar a vila, na cagada mesmo Mano, se não tiver a mesa que eu suponho que é, tipo, o mais difícil de achar Aham Pelo menos as estantes de livro eu pego É, não Porque toda vila tem isso, né, velho? Tem muita flor aqui Mano, esse é o bioma... Sério, amor Esse é o bioma de flor e esse jogo tá me trollando, porque não é possível Cara, eu não tô acreditando Será que eu vou dar a má sorte de encontrar uma vila que não tem biblioteca? Não é possível? Não, todas tem Todas tem? Aham Será que eu sou sé... Que que é isso? Fornalha potente Eu não faço a menor ideia do que fornalha potente faz Tem tanta coisa nesse jogo ainda que eu não faço a menor ideia de como funciona, gente A mesa de encantamento mesmo eu tive que ficar, tipo, duas horas assistindo vídeo de criança de 12 anos me ensinando no YouTube Como que mexe na mesa de encantamento? Não vou mentir Ah... Achei a biblioteca... Não, achei o negócio de porção Ótimo Não é isso que eu quero Traz também Essa é uma outra vila, porque eu já tinha roubado o suporte de porção deles Eu tô numa vila que não tem essa porcaria Só porque a gente falou que todas tem, hein Nossa, eu não acredito que eu me perdi Encontrei a porcaria do bioma de planta Encontrei uma vila desconhecida, não tinha nada na vila Saindo quatro cercadinhos fresquinhos pro gatinho estilizar Eu literalmente tô na posição menos mil e mil só andando de boa Mó good vibes, só que não É, tá longe Inferno, cara, eu andei pra nada Tá longe Nossa, eu... Velho, eu tava muito convicto que eu ia achar a porcaria do bioma de planta Oh, velho, na moral, eu não paro de andar e não paro de surgir planta e flor e... Aquilo é um xalote? Não... É um... Não, não é não Ai, que droga Não é não Aff, é uns peixes aleatórios Eu encontrei uma lula bebê toda otária aqui, presa, não é na terra Dá pra você fazer um tanto de coisa Dá pra você fazer bloco de mel Dá pra fazer outras coisas Aí tipo, é super fofinho Ah, eu quero um cômodo com bloco de mel Sim, dá pra fazer a casa cheia de mel gostoso, sabe? Ele fica pingando Olha, amor Ele fica pingando Oh, eu acho que fica Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele fica... O quê? O quê? Nossa, isso tá muito filmado Véi Houve um assassinato Essa é a assassina Ah, meu Deus O quê, inferno? Fala Eu tô... Tá munhado Ali, olha a boca da boca dela Olha lá que tá... Ali Calma, calma Já vou explicar Túlio do céu Você não sabe... Você não vai acreditar o que aconteceu Não tá envolvendo o que chanil não, né? Não Lembra as galinhas? Uma raposa atacou todas Mentira E comeu todas Mentira Nossas galinhas A gente perdeu as galinhas? Eu tô olhando pra miliante Eu peguei no fraga Tá ali no pulo Mano, cerca ele Faz ele nosso prisioneiro Ah, gente Olha o que eu achei Achei a cabrita Da atualização nova Oi, moça Você é bonitinha Posso te dar alguma coisa pra comer? Eu não sei o que você come Mano, peraí Como que a raposa conseguiu chegar? Como que a raposa entrou na cerca? Ah A plantação tá perto E daí? Ai, ela conseguiu subir na plantação E pulou lá dentro Nossa, cara Meu Deus Que horror Vai ser nossa prisioneira Sim Você sabe que agora A gente vai ter que fazer Um cemitério pascocó, né? Meu Deus do céu Socorro, amor Eu achei uma vila abandonada Nossa, você tinha que ver Na boquinha dela O quê? A carninha Ah, não Que dó, cara Eu peguei no pulão Você não tá entendendo Amor O que que acontece se eu bater o sino? Eu acho que o pessoal sai correndo E se não tiver pessoal na vila? E se o pessoal da vila for tudo fantasma? Ixi, vai te comer vivo Tá de casa, licença Eu só quero uma biblioteca Zumbi estuda? Amor, antes de ser zumbi Ele era humano, né? Eu vi ela com a carninha na boca Ah, velho Segunda vila que eu acho que não tem nada Vai tomar banho Nunca foi tão difícil achar um livro Nossa, gente Eu só quero uma estante Às vezes eu não gosto de ler não Inferno Ai, galera Olha, como tá muito complicado Eu acho que agora Eu vou dar um tempo Pra tomar meu caminho de volta Amor, você fala as coordenadas, por favor? Fala Deixa eu só colocar a última cerca Na raporna, na miliante A few inches later Mozinho Oi Mozinho Mozinho Que saudade Ah, que linda Me mostra a cena do crime, a miliante Vem cá Ali, ó Ah, não Ah, não Você fez no lugar que era O negócio Eu fiz Ela não vai sair daí A cara dela lá, ó Ai, tá bonita, amor Tá muito bonito Gostou? Nossa, eu gostei demais Gostei muito mesmo Você viu o nome desse daqui? Casa das Galinhas Quadradas Amei Criador de Ovelhas Bonitinho P... Piglândia Conheço pessoas que queriam gostar disso E vaquinhas Ah, muito fofo, amor Gostou? Eu gostei Eu só passei pra dar um oi pra você Pra miliante E pras... A miliante não merece oi Quadradas Fantasmas Hippie E agora eu tô indo Agora eu espero, assim Na direção correta Da porcaria da vila Que eu tenho quase certeza Que vai ter estante E negócio de livro lá A mesa de livro eu não tenho certeza Mesa de encantamento, né? Eu não tenho certeza Mas estante pelo menos eu acho que rola Nossa, mano Esses cachorros Tem muito cachorro aqui na região Tenho medo deles Esse episódio era pra ter sido Um episódio onde eu ia encontrar Abelha Eu ia encontrar mesa Eu ia encontrar a biblioteca E acabei encontrando o que? Carneiro e minha morte Bom, mas esses bichos não faz nada No trailer do Minecraft Eles fizeram uma suspensão Tipo, ai, se encontrar esse bicho Esse bicho vai te dar a cabeçada Você morre Eu tenho que bater, não sei Ela ficou triste Porque eu bati nela Desculpa Oi, eu bati nela Eu não sei de novo Ela não faz nada Mano, o que acontece Eu matava você? Tadinha Matei ela Olha lá, as outras nem se importaram Elas cagaram com a amiga delas morrendo Achei, amor Achei esse inferno Cara, e por incrível que pareça Ele tava tão perto da nossa casa Mas tão perto Que eu fui pra todas as coordenadas possíveis Menos a de verdade Menos a certa Ai, vaquinha Como é bom ver você Tá com as pernas até doces Nossa, minha fé Mas eu andei Mas essa gameplay Meu boneco Eu tô de verdade Cara, não é possível Que aqui também não vai ter nada Amor, será que eu tô muito cego? Oi Ai, fechou a porta na minha cara, vagabunda Não é aqui Amor Onde que tá a biblioteca desse povo? Porque era uma coisa tipo assim Só que eu não tô achando Mano, será que essa vila não tem? Meu Deus do céu Ficou o episódio inteiro procurando esse raio de vila Pra no final não ter mesmo? Pra nada Ah, não Achei, peraí Achei, achei Só que não era nada do que eu tava pensando Na verdade era muito menos do que eu tava esperando Nossa, mas foi uma coisa completamente broxante Mas já é alguma coisa Livro Ah, peraí Isso aqui na verdade Ah Esses blocos na verdade é só livro? Você junta o bloco com a madeira Pra transformar no bloco de novo Ah, é só isso? Ai meu Deus, gente Será que eu fiz besteira? Acho que eu fiz besteira, amor Ai gente, foi sem querer Desculpa, eu não sabia Nossa, eu não acredito que esse episódio todo vai se resumir Eu procurando algo que na verdade nem tinha nada Gente, eu vou dar pelo menos mais uma explorada aqui na região Porque não é possível, velho Eu tô muito frustrado, de verdade Amor Oi Então, você não vai acreditar É... Eu tô num lugar com muita planta Gente, sério Não é possível que isso aqui não é o bioma de flor de verdade, velho Tem mais flor do que grama por metro quadrado A pergunta crucial é Tem colmeia? Não, no meu ponto de vista Velho Ah não, gente, sério Pelo amor de Deus O jogo só quer uma colmeia Por favor, me dá uma colmeiazinha, cara Umazinha só, velho Eu sei que é difícil achar Mas eu já tô no bioma, entendeu? Tô com a cama na minha mão Já tá tudo propício É só um bioma Amor, achei! Achou? Achei, 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 achei 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 Meu Deus, mas ela tava muito escondida Abelha, cadê você? Quantas? Abelha, eu te vi voando Não esconde de mim Então, tinha uma abelha Agora ela sumiu Acho que ela morreu Olha lá, os coelhinhos que bonitinho Ai, cara Amor Faz um espaço na fazenda aí pra coelhinho também Porque eu quero muito ter coelhinho Bom, galera Eu não consegui achar inicialmente Que eu queria que era, tipo, as bibliotecas E a mesa de encantamento Mas, ao menos, bioma de flor encontrado Colmeia encontrado com abelhinha Uma misturruquinha Mas pelo menos é melhor que nada E a gente vai continuar isso aqui No próximo episódio Se vocês estão curtindo Não esquece de deixar o like Muito importante pra gente Importante pra avaliação No próximo episódio Provavelmente eu vou dar uma farmada em papel Pra construir biblioteca E eu vou ter que ver como que faz Mesa de encantamento também E dar um jeito de pegar a colmeia Pra levar pra nossa vila Que eu tô bem longe Mas aí é questão de tempo De conseguir levar essas coisas pra lá Beijo, gente Muito obrigado E eu fui!